Real Noroeste Capixaba Nosso forte ideal é vencer De vitória a vitória Nós viemos para crescer Olá, olá, olé, olé É o que queremos dizer Olá, olá, olé, olé É o que o Real vai fazer Real Noroeste Capixaba Paixão nacional há de ser Vai mexer com a emoção E ser o time do nosso coração Olá, olá, olé, olé É o que queremos dizer Olá, olá, olé, olé É o que o Real vai fazer Olá, olá, olé, olé É o que queremos dizer Olá, olá, olé, olé É o que o Real vai fazer É o Noroeste Capixaba Nosso forte ideal é vencer De vitória a vitória Nós viemos para crescer Olá, olá, olé, olé É o que queremos dizer Olá, 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 olé, olé É o que o Real vai fazer É o Noroeste Capixaba Paixão nacional há de ser